A situação de vulnerabilidade que Yara viveu há 10 anos já não existe nem na lembrança dela. Ela apenas conta que se envolveu com pessoas capazes de colocar o futuro dela em risco e que hoje, aos 19 anos, tem outra perspectiva de vida. Eu não tinha a perspectiva de vida que eu tenho hoje, né? Infelizmente eu fui influenciada por outras pessoas, por má influência, e hoje eu sou professora aqui do MP3, entrei no MP3 na fábrica de sacolas, passei pelos cursos de montagem e manutenção, os cursos de informática e hoje eu sou monitora. Quando você para para pensar e olha para trás, o que você lembra? O que você pensa? Eu prefiro não lembrar. O Movimento pela Paz na Periferia, o MP3, é uma ONG que há uma década vem resgatando crianças e adolescentes para uma socialização. Aqui, muitos já estão no mercado de trabalho. É o caso de Ana Maria, que achava que nunca iria ter uma oportunidade. Através do MP3, eu voltei a estudar, fiz o pré-vestibular, passei, né? Hoje faço letras em inglês, né? E assim, tenho uma profissão e mudou muito a minha vida. Assim como Yara e Ana, muitos jovens são ingressos no mercado de trabalho através do MP3. A entidade vive momentos difíceis. Desde o ano de 2010, trabalha no vermelho, uma crise financeira, mas que de forma louvável e esforçada, tem feito essa boa ação. Por incrível que pareça, a situação financeira do MP3 é ruim, mas a qualidade do trabalho continua a mesma. O trabalho não se abala com a questão financeira, porque o corpo que nós temos aqui é um corpo dedicado e disponível para esse trabalho. Então, nós temos muitos jovens na faculdade. Esse ano de 2013, começo de 2014, a gente criou uma turma boa para colocar na faculdade. Esses jovens, nós fizemos uma parceria com a faculdade também através do FIES, para que esses jovens começassem a ter uma autoestima. Então, a nossa intenção é receber o jovem que não é o MP3, qualificar, empregar ou aqueles que não vão para o mercado de trabalho, colocar na faculdade. A nossa obrigação é essa. Atualmente, muitas crianças e adolescentes estão ligados diretamente com o crime. Já é comum ver menores sendo apreendidos, seja pelo envolvimento com as drogas, assaltos ou até mesmo por homicídio. Esta semana, uma adolescente de apenas 14 anos foi executada com quatro tiros na Vila Irmã Dulce, zona sul de Teresina. Ela já tinha sido acusada de matar a própria irmã e agora foi morta por ter se envolvido com o tráfico de drogas. Esse tipo de cena, que já ficou comum, é decorrente por vários fatores. É um comércio rápido, é um comércio fácil. E é um comércio que você trabalha com dinheiro vivo. Ou seja, quem está vendendo vai estar recebendo na hora, está recebendo dinheiro. A família também tem uma parte, também tem responsabilidade, porque não criam bem os filhos hoje, por falta mesmo até das condições, além das condições econômicas, da condição educacional, da condição psicossocial. Então, quer dizer, é uma gama de situações que hoje está influenciando na educação dos jovens e na falta desta educação eles estão pegando o caminho mais rápido e mais fácil, que é o caminho das drogas.